Com mais de 15 milhões disponíveis para impulsionar negócios inovadores, o governo de Mato Grosso do Sul lançou o edital Tecnova 3, um programa para micro, pequenas e médias empresas. São até 515 mil reais por cada empresa inovadora de micro e pequeno porte e elas receberão esse recurso e acompanhamento também com aceleradoras para que dê certo. O objetivo do programa é criar condições favoráveis e apoiar as atividades de inovação que envolvam risco tecnológico. Aumentando assim a competitividade das empresas em Mato Grosso do Sul. O governo quer fazer com que a inovação se torne um elemento propulsor do desenvolvimento de todos os outros setores que são base da economia de Mato Grosso do Sul. Empresas de qualquer porte com receita bruta anual de até 16 milhões, registradas há pelo menos seis meses, podem participar, desde que tenham realizado atividades operacionais nos últimos três meses. Nós temos os setores definidos pela FINEP, que são estratégicos nacionalmente, e temos aqueles que são estratégicos também para o Mato Grosso do Sul. Muitos deles coincidem. A área do agronegócio, por exemplo, a área da bioeconomia, são áreas importantes, então a gente espera ter esse conjunto de projetos em especial nas áreas que o edital está prevendo. O resultado preliminar e final será divulgado no site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Ciência e Tecnologia, a Fundect, e no Diário Oficial do Estado.